Olá, que o Espírito de Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você sabe, quando o encosto sai do corpo de uma pessoa, ele anda em lugares áridos, procurando repouso, procurando casa. Não encontrando, ele chama sete demônios piores do que ele e volta para aquela casa. Mas se aquela casa estiver ornamentada, se estiver com o Espírito Santo, se ela estiver com Deus, ele não entra. Mas se a casa estiver vazia, ele entra com ele, mas sete espíritos piores do que ele. E o estado daquela pessoa, ela fica pior do que era antes. Ou seja, assim como o Senhor Jesus está voltando, o diabo também está voltando na vida daquelas pessoas que estão abandonando a Jesus. Na vida daquelas pessoas que estão deixando a Deus. De repente, você sabe de pessoas que estavam firmes na igreja e saíram, sumiram da igreja. Essas pessoas eram pessoas firmes, pessoas que tinham o Espírito Santo, pessoas que tinham o Senhor Jesus. Essa pessoa, infelizmente, saiu da presença de Deus e deixou Deus. E o diabo e mais sete entraram no corpo daquela pessoa. E o estado daquela pessoa tornou-se pior do que era antes. De repente, essa pessoa morreu. Essa pessoa faleceu. E o Espírito do diabo levou. Você sabe que o diabo também volta. Ele volta para aqueles que deixam a Deus. Quando a pessoa chega na igreja, para se entregar para Jesus. O Senhor Jesus limpa o coração daquela pessoa. O Senhor Jesus lava a alma daquela pessoa. E aquela pessoa passa a se tornar uma pessoa limpa. Uma pessoa livre. Mas quando a pessoa passa a olhar para as dificuldades. Quando a pessoa passa a olhar as coisas ao seu redor. Quando a pessoa passa a olhar os desafios. Ela desiste. Porque quando a pessoa caminha com Deus. Não importa as lutas que ela passa. Ela olha para frente e segue em frente. Ela não desiste. Ela não desanima. Eu falo para você. Se você está quase desanimando. Desanima não. Desiste não. Assim como Jesus está voltando. O diabo também está voltando. Estamos em tempos difíceis. E saiba. Vai ficar pior. Com Jesus está difícil. Imagina sem Ele. Mas quando você tem Jesus. E coloca Jesus na frente. Jesus Ele alivia o seu fardo. Jesus Ele te alivia. E as coisas não ficam pior. As coisas ficam mais tranquilas. Pior fica para aquelas pessoas que não buscam a Deus. Aquela pessoa que fala. Para mim está difícil. Para mim não dá. Eu vou desistir. E quando ela desiste. O estado daquela pessoa fica pior. Mas se você tem o Senhor Jesus com você. Se você tem Deus no seu caminho. Se você tem Deus na sua vida. Você vence. Você não desanima não. Você não fica no caminho não. Quando o Espírito de Deus está dentro de você. Não há quem te derrube não. Não há quem te perturbe. O que eu te falo. Não desiste não. Porque uma hora. Essa alma que está aí. Ela vai sair do corpo. Uma hora. Essa alma que está dentro de você. Vai descolar do corpo. E quando Jesus voltar. E encontrar uma mancha. Encontrar um pecado. Você acha que você vai com Ele? Claro que não. Eu falo para você. Continua. Persevera na fé. Desiste não. Eu vejo muita gente desistindo. Por causa de picuinha. Por causa de maus olhos. Por causa do pecado. Não deixe o diabo voltar em você não. Meu amigo e minha amiga. Não deixe. Porque há exemplos de muitos que desistiram. O diabo voltou. E aquelas pessoas ficaram pior do que já eram. Aquelas pessoas ficaram podres. Elas ficaram invejosas. Elas ficaram ruim. E apodrecendo aquelas pessoas que querem alguma coisa com Deus. Como eu falei em outros vídeos. Se afasta. Daqueles que não querem nada com Deus. Porque se a pessoa não quer nada com Deus. É certeza que o diabo vai voltar para elas. E o diabo se não já voltou. Se não já entrou na vida delas. Mas por que essas pessoas não morreram ainda? Porque Deus está dando chance para elas. Para elas se arrependerem. Para elas se converterem. E você não. Você está na fé. Jesus pode voltar para você em qualquer momento. Mas se você desistir. Como fica a situação? Então. Não deixe o diabo voltar para você não. Persevera na fé. Confia em Deus. Que Deus. Jesus. Vai voltar para você. Como uma pessoa só de aféobreiro. Quando ela olha a dificuldade. Quando ela olha os problemas dela. Aliás. Não é problema. Não é desafio. Quando ela olha esses desafios. Ela desiste. Não. Olha para frente. Olha para frente. Cristo. Ele não desistiu de você. Cristo. Ele foi até o fim. E você vai perder. Você vai desistir. Não. Espere a volta de Jesus. Espere a volta do Senhor Jesus. Não olha esse me disse, me disse. Não olha quem está caído, não. Não olha quem caiu, não. Não olha quem pecou, não. Não olha só para Jesus. Não olha só para Jesus. Porque Jesus. Ele é a solução da tua vida. Dos teus problemas. Tá bom? Então. Confia alegremente. Que a tua situação vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então. Acredite. Deus. Ele é contigo. Tudo. É no tempo do Senhor Jesus. Só uma coisa eu te peço. Não desista. Não deixe o diabo voltar em você, não. Mas. Mantenha o foco. Mantenha o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque quando o Espírito de Deus te tocar. Você nunca mais será o mesmo. Aí os problemas que estão nesse mundo, nessa terra. Para você não será nada. Porque Deus. Ele está com você. Tá bom? Se você não curtiu esse canal. Curta. Se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão dormindo. O sono da morte. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que querem ouvir. A palavra de Deus. Deus abençoe você. E até lá.